Ainda ontem eu fui lá na praça pra encontrar com ela Mas ela não veio e nem sequer deixou o recado pra mim Triste ali sozinho sem o que fazer Então fui num bar e comecei a beber Para esquecer esta mágoa sem fim Se alguém encontrar com ela Me faça o favor de dar o recado Dizer que estou tão triste Que ainda existe dentro do meu peito um coração chonado Faz muito tempo que estou tentando ganhar seu amor Mas ela recusa e diz para todos que jamais me querem Preciso arrancar esta paixão do peito Mas não adianta, não tem mesmo jeito Se não for os beijos desta mulher Se alguém encontrar com ela Me faça o favor de dar o recado Dizer que estou tão triste Que ainda existe dentro do meu peito um coração chonado Que ainda existe dentro do meu peito um coração chonado